Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town e hoje vamos falar um pouco sobre as calhas. As calhas você libera assim que você constrói a serralheria, logo no início do jogo, assim que a serralheria é construída, você já libera as calhas. Tem algumas informações interessantes para passar para vocês sobre as calhas, algumas coisas eu já falei e outras eu não citei durante os vídeos que eu estou refazendo aqui agora. Isso aqui vai ser uma sequência de tutoriais que eu vou fazer sobre esse jogo, que eu estou vendo que tem muita gente que tem várias dúvidas ainda a respeito de coisas básicas ainda. Então hoje a gente vai falar sobre as calhas. Como funcionam as calhas? As calhas dependem da gravidade para funcionar. Então como é que funciona? Ela faz que leve um recurso do ponto A ao ponto B. Então aqui, por exemplo, eu tenho essas árvores, eu vou colocar aqui para carregar os troncos e eles vão começar a pegar e jogar na calha. Tá vendo? Ela vai escorrendo a velocidade constante, se o terreno for plano, essa é a velocidade mínima e ele vai ganhando um pouco de velocidade conforme vai escorrendo. Tá bom? Como é que é a maneira mais eficiente de você utilizar as calhas? Você pode utilizar as calhas de modo que elas fiquem um pouco mais altas na ponta onde você está trabalhando. Se você tiver a oportunidade de levantar elas, vai ser bem melhor. Você vai ver que você vai ter um ganho de eficiência aí muito bom. Então eu vou aumentar aqui o terreno aqui, eu vou aumentar 2 de altura o terreno e vou construir as calhas aqui de novo. E agora eu vou colocar eles para carregar de novo. Notaram a diferença? Olha só a diferença no carregamento do material. Olha a diferença. Tá vendo o tempo de chegar 1 lá? O tempo de chegar 1 lá já mandou 4 aqui em cima. Então sempre que vocês tiverem a oportunidade de levantar pelo menos 2 de altura o local onde você vai construir as calhas, tá? Façam isso, tá? Não precisa ser necessariamente levantar o terreno, o que você pode fazer também. Você pode também, por exemplo, pegar aqui e construir 2 arcos aqui de madeira. Só que o problema de você construir os arcos é que eles não alcançam 2 de altura. Aí você vai ser obrigado a construir pelo menos uma escada. Mas se você construir 2 de altura aqui, você puxa a calha daqui para cima, a calha continua. O único problema é esse aqui, que eles não vão alcançar. Tá vendo? Ele fica parado ali, ele não consegue se movimentar porque não tem alcance. Então aí você fica obrigado a construir pelo menos a escadinha. Eu acho que nem com uma aqui eles chegam. Eu acho que eu precisaria de pelo menos duas aqui também. Eu seria obrigado a fazer isso aqui. Então a levantadinha de terreno sempre é a melhor opção porque eles vão utilizar o desvio ali do terreno, né? A altura do terreno. Deixa eu só fazer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Coloca mais um de altura aqui e faz mais uma escada. Olha lá. Tá vendo? E aí você tem o mesmo resultado, mas gastando muito material e muito mais tempo, né? Beleza? Essa aqui é a primeira parte das calhas. Agora a segunda parte é quanto a elevação de terreno. Tá? Então se eu tenho dois de elevação de terreno aqui, isso significa que eu posso ter, por exemplo, um de elevação de terreno aqui, ó. Mostrei a calha aqui. Olha lá. Aqui o material parou que já estava parado já, né? Mas se vier no embalo, que eu vou te mostrar para vocês, ferramentas... Deixa eu limpar aqui. Ó. Tá vendo? Como funciona isso aqui? Isso aqui funciona de um para um. Tá? Então, cada um de subida pode ter um de... Cada um de descida pode ter um de subida de volta. Então como eu tenho dois de subida aqui e um de subida aqui, pode ver que as toras ainda continuam numa velocidade constante. Agora eu vou trocar aqui, ó. Eu vou aumentar mais uma vez. Eu vou deixar agora dois de subida e dois de descida agora. Tá? Eu vou colocar dois de subida aqui, né? Eles vão jogar daqui e aí dois de subida aqui de volta, ó. Passar a calha aqui. Limpar o terreno. Opa, botão errado. Ih, caramba. Tô apertando o botão errado aqui. Aqui. Limpar aqui. Ó lá, tá vendo? Viu? Um para um funciona. Se eu subir mais um de altura aqui, aí não vai funcionar. Marcelo, qual que é o limite? O limite são quatro. Aí, beleza. Quanto mais você usar os atalhos, tá? Melhor vai ser pra você. Mas mais ágil vai ficar o seu gameplay. Ó. Tá vendo? O limite é quatro de altura. Tá? Não tem nenhuma inclinação que seja alta o suficiente, que vai fazer com que a tora suba quatro de altura. Tá? Então o limite é quatro. Tá? Abaixo de quatro, beleza. Então se tiver três de caída e três de subida, vai passar. Tá? Os cruzamentos das calhas podem ser feitos, tá? Desde que não trave o seu caminho, você pode fazer isso aqui, ó. Tranquilo. Tá? Você pode atravessar as calhas assim, ó. Não vai ter problema nenhum. Isso aqui, você pode fazer tranquilo, tá? Os materiais não mudam de lugar. Eles continuam no caminho constante. Se o cruzamento for normal, né? Foi igual esse aqui. Não tiver nenhuma... Você não faça nenhuma alteração na direção. Foi linha reta igual esse... Caramba, eu não consigo clicar na árvore e mandar o cara soltar. Aí, beleza. Tá vendo? Vai funcionar normal. Qual que é o perigo que pode acontecer aqui? Esse aqui é um dos perigos. Você viu que bateu a madeira aqui uma na outra e essa aqui deu uma parada? Se tivesse vindo outra madeira na mesma velocidade dessa daqui e bater atrás, ela pode travar a calha, tá? O material pode ficar parado na calha, tá? Mas se for dessa maneira aqui, ó, não tem problema nenhum, tá? Um pode atravessar o outro, tranquilo. Não vai ter problema algum. Beleza? Deixa eu ver. Ok, agora vamos falar um pouquinho a respeito de prioridade de calha, tá? Assim como no Oxygen Out Inclusive tem a prioridade de canos e tubos, Aqui tem a prioridade de calhas. Como é que funciona a prioridade da calha? A prioridade da calha funciona da seguinte maneira, tá? Vamos supor que você tenha a sua calha lá, tá? E aí lá no final você tem três armazéns. Um, dois, três armazéns. E você tem também... Deixa eu ver o que mais que você tem. Você tem lá uma serraria que você tá querendo abastecer antes dos armazéns. Tá? Você tem uma serraria que você tá querendo abastecer antes dos armazéns. Como é que você vai... Deixa eu puxar essa calha um pouco mais pra cá que eu já aproveito essa madeira aqui pra utilizar o exemplo. Como é que você vai fazer pra abastecer... Aqui, placa de madeira, beleza. Pra abastecer primeiro a serraria e o que sobrar, abastecer os celeiros. Se você fizer isso aqui, ó... Construir calhas e você fizer um cruzamento aqui, apertando a tecla R, ó... Tá vendo? Apertando a tecla R você consegue girar. E aí você faz um cruzamento aqui e você puxa pra cá. Ainda coloquei, ainda não é na saída, né? Ótimo. Tá? Se você fizer um cruzamento desse aqui e você começar a pegar madeira... O que vai acontecer? A prioridade da calha, ela diz que vai passar direto por qualquer cruzamento desde que ele não esteja interrompido. Tá? Desde que ele não esteja interrompido. Então, enquanto tiver caminho aqui, enquanto tiver livre o caminho aqui, vai passar direto pelo cruzamento, tá? Se parar uma tora de madeira aqui nesse quadrado, um quadrado adjacente ao cruzamento, aí a tora começa a vir pra cá. Porém, você quer primeiro carregar a serralheria e depois a sobra você quer mandar pros celeiros. E como é que você faz isso? Você faz da seguinte maneira. Você... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza? E apagar aqui. Tá? Você tem que fazer com que a última entrada das toras de madeira seja na serralheria. Tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai passar por todos os celeiros. E depois que você passar por todos os celeiros, você vai mandar pra serralheria. Agora sim, você pode colocar as entradas aqui, aqui e aqui. Sem problema. Tá vendo? Ele vai mandar... Deixa eu parar de produzir aqui pra não gastar... Eu quero mostrar a prioridade funcionando. Vou botar mais gente aqui. Três. Esses aqui são pior que os duplicantes, viu? Esses aqui eu vou falar pra vocês. Como é que tá aqui o armazenamento? Beleza. Ó, tá vendo? Encheu de madeira aqui. Tá no limite já. Tá? Parou a produção. Aí começa a entrar no armazém aqui. Tá? Quando esse armazém encher, o que vai acontecer? Vai travar aqui a calha e vai começar a entrar no próximo armazém. E assim sucessivamente. Então, a prioridade é sempre da última entrada. E agora pra finalizar, uma pequena dica aqui a respeito da entrada de calhas no sistema, tá? Se você tem uma área grande, que nem essa aqui, que tem bastante árvores aqui pra remover, tá? Não coloque todos os seus trabalhadores pra despejar a madeira num ponto só, tá? Divida os locais de... Deixa eu dividir aqui. Aqui, ó. Divida os locais dessa maneira assim, ó. Um pra cá e um pra lá, ó. Vou fazer duas... Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei duas saídas. Uma pra cá e uma pra lá. E eu vou colocar aqui pra retirar madeiras desse lado aqui. E eu vou colocar pra retirar madeiras desse lado aqui, tá? E aí você divide os seus trabalhadores pra eles pegarem as toras, mas separados um pouco um dos outros. Pra eles não ficarem se batendo e se atrapalhando o tempo inteiro. Dessa forma você vai conseguir retirar os recursos de uma maneira eficiente, tá? E dificilmente você vai ter algum problema aqui de calha travada, tá? Dificilmente você vai ter algum problema de calha travada. E aí você vai conseguir remover os recursos de uma maneira rápida, tá? E mais eficiente. Porque aí você vai estar separando a sua mão de obra. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas a respeito de calha, tá? Os tutoriais vão continuar. Esse aqui foi só o primeiro. Mas a calha ela é essencial principalmente no early game, tá? Só mais um lembrete, tá? A calha ela é utilizada pra remoção de recurso bruto, tá? Da natureza. Então qualquer recurso que você consiga pegar daqui da natureza aqui com a mão, tá? Ele pode ser carregado na calha. Os únicos recursos, se eu não me engano, que não respeitam essa regra, o moinho de cereais, tá? O que o moinho de cereais produz. Ele também pode ser removido com calha. Vou colocar aqui o moinho de cereais. Tanto a alimentação quanto a farinha, alimentação animal quanto a farinha, eles podem ser carregados na calha. Beleza? Olha lá, mostrar aqui a fabricação. Vou aumentar aqui a velocidade, olha lá, tá vendo? Tanto a ração animal aqui, o produto, a alimentação animal quanto a farinha. Deixa eu tirar a alimentação animal aqui. Podem ser carregados em calha também, tá? Isso aqui também pode ajudar muito no seu early game aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo tutorial. Não esquece de deixar seu like. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí